No vídeo de hoje, vamos falar da polêmica saída de Kleber Machado da TV Globo, que ainda está dando o que falar. O craque Neto, que havia comentado sobre a saída do narrador da emissora carioca, disse que até o convidaria, se fosse o dono da TV Bandeirantes, para integrar a equipe de esportes da TV Paulista. Dizer o seguinte, o tanto que o Kleber Machado foi, é e será importante para todos nós. O Kleber Machado é uma das pessoas mais bondosas que existe na mídia. O Kleber Machado é um ouvinte da Rádio Bandeirantes que vocês não têm ideia. O Kleber Machado ficou 35 anos como o segundo narrador e nunca foi traíra como o primeiro. Nunca foi, sempre foi honesto, dedicado, sempre foi globo, sempre foi um cara decente. Em todas as Copas do Mundo, que foram nove, infelizmente ele perdeu o emprego. 35 anos. Eu, se fosse da Bande, traria para a Bande, porque ele caberia muito bem aqui com a gente. Eu não tenho dúvida disso, porque ele é um cara incrivelmente maravilhoso. Eu pensei nele agora, no Kleber Machado. Um beijo para ele e dizer o seguinte, como a Rede Globo consegue desfazer das pessoas que são mais antigas ou mais velhas, como para vocês o bagaço quando chega, como vocês tratam mal, como vocês não tratam bem. Aqui na Bande tem pessoas que têm 60 anos de Bande. 50 anos de Bande. E são valorizadas a cada dia. Fazer isso para o Jota Júnior e para o Kleber, no momento que a gente está, me desculpa, a televisão, o Rede Globo, o que vocês fizeram não está certo com um cara como o Kleber Machado. Mas o problema é de vocês. Porque que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E aqueles que trabalhavam com o Kleber não têm coragem de falar isso na emissora que trabalha. E eu tenho coragem de falar da emissora que não é a Globo, que é a Bande. Que nós somos concorrentes de vocês. Que, por sinal, nós somos muito melhores que vocês. E Neto fez questão de convidar Kleber Machado para o seu programa Os Donos da Bola. E foi perguntado novamente a respeito dessa situação em que ele foi demitido da emissora carioca. E veja só o que ele disse. A gente tem a presença do Kleber Machado. Pode mostrar ele. Muito obrigado. O botão me levantar é uma honra muito grande. Bom, eu sempre quis você, cara. Obrigado. Um beijo. É uma honra. Mas eu não posso falar palavrão, eu queria. É uma honra do Carvalho que você está aqui com nós. Porque a gente se encontrou durante a minha carreira toda como comentarista nos campos. nos estádios, em Copa do Mundo. E você sempre foi gentil. Você sempre foi amável. É verdade isso, viu, Kleber? Estou falando ao vivo aqui e é o que eu sinto. O seu irmão é maravilhoso, mas você sempre foi gentil, amável, educado. Quando tinha que falar, quantas vezes você falou para mim, você falou isso, isso, isso. E é legal para caramba. Então, a sua presença aqui, não é só porque a Rede Globo achou que foi um ciclo que terminou. E que foi legal para caramba durante 35 anos. Nove Copas do Mundo. Quantas Olimpíadas. Mas você está aqui, no Grupo Bandeirantes. Você que é fã da Rádio Bandeirantes. Você que, quando o Luciano veio a falecer, a gente se emocionou na Rádio Bandeirantes, você falando tudo aquilo. E é uma honra você estar aqui, aqui na Bandeirantes. Todo mundo adora você. Às vezes você não tinha essa ideia. O Souza, o Veloso, o eu. A gente adora você. Adora mesmo. Porque você sempre foi o cara que nunca desrespeitou quem estava na sua frente ou quem estava abaixo. O meu ciclo lá foi lindo, pô. Tanto tempo. Você está vendo, meu olho não é verde. Então, não é porque eu tenho o olho verde que eu fiquei tanto tempo. Acho que eu ganhei muita oportunidade, muita projeção, obviamente. E acho que respondi com um trabalho bem feito. A questão de sair e esse movimento da Record, eu achei que foi um movimento rápido e interessante. Que não deu nem tempo de pensar. Porque eu não sabia. Um colunista do UOL, chamado Alan Simon, escreveu que eu fiz 18 finais de campeonato. O Alan Simon, esse menino é maravilhoso. Eu não tinha nem ideia que eu tinha feito 18 finais. Então, a de ontem foi a 19ª. 19ª? 19ª. 19ª. Eu não sabia. Final de Campeonato Paulista. Aí eu pensei, poxa, Campeonato Paulista tem a ver com a minha voz nesse período todo. Muito moleque que começou a gostar de futebol. Quando o Kleber saiu da Globo, eu já liguei para ele, acho que no mesmo dia, no outro. E deixei recado e conversei com ele. E falei, ó, Kleber, eu sei que é difícil a gente sair de um lugar. Eu não tive essa, da banda que eu estou há 20 anos aqui. Mas sei que não é fácil. E não vai ser fácil. Mas eu já estou preparado. Fiquei na maior paz. Não chorei uma lágrima. Não fiquei enjoado. Sabe aquela assim, não quero ouvir? Nada. Você abriu o peito e foi. O dia que eu conversei, eu saí e fui encontrar uns amigos num bar. Entendeu? A gente, às vezes, acontece coisas na vida da gente que a gente acha, né? Que é para o nosso mal. E às vezes é para o nosso bem. Você é um cara muito grande para você ficar preso dentro do lugar. E hoje você vai ver. E eu acho que você já está vendo o tamanho da pessoa que você é, do cara que você é. Então, o que a gente deseja, o que eu desejo para você é o maior sucesso do mundo. E eu tenho certeza que você... Vem com a banda! Vem com nós que você vai ser feliz. Já falei para o vice-presidente, já falei para o Sinardo, já falei para todo mundo. Com todo respeito a todos os outros narradores que tem aqui. Você cai perfeitamente na Bandeirantes porque você tem a cara da Bandeirantes. E você, diz aí o que acha? Que ele deveria continuar na Record? Ou simplesmente aceitar o convite da Bandeirantes feita pelo craque Neto? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu! E aí